Olá, amiguinhos! Olha quem tá vindo lá! É o Pintinho Amarelinho! O que você vai fazer hoje, Pintinho? O Pintinho tá com uma pazinha de jardinagem. O Pintinho tá mexendo na terra. Ele vai plantar. Será o que o Pintinho vai plantar, hein, amiguinhos? Olha, amiguinhos, o Pintinho Amarelinho vai plantar o feijão. Um grão de feijão. Será quanto tempo vai demorar pra esse feijão nascer, hein, amiguinhos? Vamos esperar junto com o Pintinho Amarelinho? O Pintinho Amarelinho foi pra casa, pois precisa esperar três dias pra germinar o feijão. Depois ele vai voltar. O Pintinho Amarelinho voltou depois de três dias e o feijãozinho começou a germinar, amiguinhos. Mas ainda não tá totalmente para fora da terra. Vamos precisar esperar mais uns dias, amiguinhos. E o Pintinho Amarelinho vai voltar. Agora sim, amiguinhos! Depois de quatro dias, o feijãozinho do Pintinho Amarelinho está totalmente para fora da terra. Ele está bastante feliz por ter conseguido plantar o feijãozinho. Isso, o Pintinho Amarelinho também trouxe uma experiência pra ensinar a vocês plantarem e germinar o feijãozinho em casa. É só pegar um copinho d'água, colocar um algodão envolvendo o grão do feijão e umedecer com um pouco d'água. A partir do terceiro dia, a quatro dias, o feijãozinho vai começar a germinar. Após uma semana, amiguinhos, você terá o seu pezinho de feijão. E assim, o Pintinho quis vir trazer pra vocês as duas formas de plantar a germinação do pé de feijão. Se vocês gostaram dessa experiência, junto com o Pintinho Amarelinho, não deixe de inscrever no nosso canal, que é muito importante, e o seu like. Até a próxima!